Olá, muito boa tarde pra você, meu amigo, minha amiga, que está ligado aqui no seu portal ITVCM7Brasil. A nossa equipe de reportagem segue aqui pelas ruas de Manaus, levando pra você tudo que é informação, tudo que é notícia. E olha só, a gente já traz pra você informação, vinda diretamente do interior do estado do Amazonas, onde a Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Interativa de Polícia do município de Coari, no interior, deflagrou, nessa última quarta-feira, a Operação Biguete Premiado. A gente leva pra você essas informações, que conforme foram cumpridos aí, mandados de prisão e de busca, e apreensão em nome de um homem identificado como Francinei Guira da Silva, de 51 anos, e Eguiene Moraes da Silva, de 31 anos, apontados como proprietários de uma loteria clandestina ali no município. Conforme o delegado José Barrabdás, da Delegacia Interativa de Polícia de Coari, ambos estavam sendo investigados pelos crimes de lavagem de dinheiro, estelionato, associação criminosa e jogo de azar, tendo como vítimas várias pessoas que compravam cartelas para o sorteio dos prêmios. Durante a operação, a loteria do casal, conhecida como Amanhecer da Sorte, foi fechada pelos policiais. As informações, segundo o delegado, é que as investigações foram realizadas após o recebimento de informações de denúncias de vítimas que compravam cartelas nos valores de R$ 2,00, onde também eram realizados os sorteios de prêmios nos valores de R$ 5.000 a R$ 6.000. Os ganhadores eram sempre parentes e amigos que tiravam fotos com os prêmios, e não havia nenhuma fiscalização ou também autorização para o funcionamento ou por parte do poder público ali dessa loteria ilegal, clandestina. Ainda segundo a autoridade policial, durante as investigações também foi possível constatar que a falsa loteria fraudava os ganhadores e não pagava os prêmios em dinheiro. O esquema envolvia várias pessoas, além do casal que foi preso e eram os proprietários lá do local, ganhadores selecionados e vendedores de cartelas também faziam parte desse esquema dos envolvidos. Olha que um esquema fraudulento, gente. Que absurdo! Segundo a polícia, o casal e todos os envolvidos aí nesse golpe, né, realizado esse esquema fraudulento ali no município de Coari, eles vão responder pela contravenção penal de jogo de azar, além dos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Eles foram presos e encaminhados ali para a sede da delegacia interativa do município de Coari e após os procedimentos cabíveis, eles devem ficar à disposição da justiça. Olha só, já se tornou recorrente aí sorteios fraudulentos, esquemas aí envolvendo até mesmo ganhadores já selecionados, uma bandidagem. A gente leva para você essas informações, todos os detalhes. Você também confere acessando o cm7brasil.com. A nossa equipe continua de plantão aqui pelas ruas de Manaus. Daqui a pouquinho a gente volta de qualquer ponto da cidade, trazendo mais notícias e informação na hora para você. As imagens são de Paulo César. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.